O município de Tondela inaugurou uma nova entrada para a cidade. A Avenida das Comunidades permite o novo acesso mais rápido ao centro da cidade e ao estádio municipal para quem entra através do IP3. E quisemos designá-la por Avenida das Comunidades, por uma razão simples. Tondela tem a dimensão e a projeção que tem, porque sempre sobre olhar o futuro, as gerações que nos antecederam nunca se limitaram a viver, a olhar só para o presente e descobriram novos mundos onde trabalharam, onde se afirmam. Novos mundos não necessariamente só fora de Portugal. Tondela também tem muitas comunidades no nosso país. E nada melhor do que testemunhar a alma das gentes de Tondela do que chamar a esta Avenida a Avenida das Comunidades. E esta Avenida foi uma das últimas onde procurámos, por boa gestão, demonstrar que ainda íamos buscar os últimos recursos que existiram no quadro para executar tal como forma está. Naturalmente que queremos sempre aproveitar todas as oportunidades, mas, como gostamos da seriedade no discurso político, nunca poderemos dizer que executamos aquilo para o qual não há recursos. Nova Avenida e também uma nova rotunda com um lago e uma estátua ao Tondela, chamamento que une agentes deste território. Nova Avenida e o Pobre Eco Nova Avenida e o Pobre Eco Obrigado.